Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Eu estou aqui exatamente na Vala do Sangue. Antiga Vala do Sangue, atualmente não é Vala do Sangue, ela foi canalizada. Esse aqui era um valão onde despejava, onde o matadouro, na época do abate, despejava aqui o sangue por esta vala. Ele escorria por aqui, ia para o canal do Itá e depois despejava a transeptiva. Era realmente uma vala horrível. Hoje ela está relativamente limpa, porque a prefeitura andou fazendo limpeza aqui, mas ela nem sempre fica assim. Eu passo aqui às vezes, também é um dos trechos da minha caminhada, quando eu passo pelo canal do caminho do Zepeli, e eu já encontrei esta vala aqui com muita sujeira. Ela já foi limpa aqui, a prefeitura andou limpando, vejam vocês, dragando. Isso aqui é bom, porque aí quando chove, a água escorre bem. Vejam que tem aqui guarda-corpo, protegendo para que ninguém caia lá dentro, nem o professor Silvaldo também. Então, a vala do sangue. É um nome horrendo, inclusive o nome dessa rua aqui, ela já foi chamada a vala do sangue. Depois deram outros nomes. Atualmente tem lá uma placa escrita, o historiador Benedito Freitas, não é oficializado. Mas, por que a vala do sangue? É um nome ligado à história, à história do Matador de Santa Cruz. Inclusive, o livro do Matador de Santa Cruz foi publicado pelo historiador Benedito Freitas. A primeira edição foi publicada em 1950 e a segunda em 1920, anos depois, em 1970 e poucos. Então, vejam aqui essa parte da vala do sangue, tem uma parte com alguns vegetais, matos. Então, aqui tem um campo de futebol, passei por ele, aqui à direita, já passei e a vala do sangue. O matadouro, quando funcionava o matadouro, o sangue era despejado aqui. O vereador, intendente, Álvaro Alberto, eu inclusive já fiz uma postagem, já comentei sobre isso, propôs que fosse aproveitado o sangue, porque ele tinha informações de que na Europa se aproveitava esse sangue. O sangue representava um certo benefício econômico. Então, ele propôs que fosse aproveitado esse sangue, porque, além do problema de se jogar o sangue fora, sem aproveitamento, para fins comerciais, tinha também a questão da insalubridade, da saúde. O Augusto Malta, veja lá a vala do sangue, ela vem do matadouro e vai até o canal do Itá. Veja só como é que é. Hoje ela está toda canalizada, né? Canalizada, protegida. Isso aqui é bom, porque antes dessa canalização, dessa proteção, a água saía, espalhava pelas casas, isso era um problema. Essa área toda aqui também não era asfaltada, não era pavimentada. Isso foi feito no governo do prefeito Marcelo Alencar. Tem uma parte aqui quebrada, mas deu dignidade aos moradores da região. Mas, como eu estava falando, então o sangue não era aproveitado, era jogado aqui, criava uma borra acumulando, coagulando as margens. E as crianças pegavam esse sebo que formava, né? Entravam na vala, que é essa vala suja, para vender isso aí, que é uma coisa horrenda. O Augusto Malta fotografa isso, tem essas fotos lá no Arquivo Geral da Cidade, mostrando isso aqui. Vejam aqui a vala do sangue. Então, por isso que tem essa denominação da vala do sangue. Infelizmente, ou não, isso faz parte da história de Santa Cruz, não é? Por que o professor Simbal está passando aqui? Para que as pessoas conheçam também um pouco dessa história. Por que tem esse nome vala do sangue? Quando eu dava aula, tanto na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, como no CIEP Ministro Marco Freixo, como também na Escola Liberdade, e na Joaquim da Silva Gomes, onde atualmente eu trabalho, mas não estou mais dando aula, eu sempre falei sobre esses lugares, mostrando, informando, perguntava aos meus alunos, fazia no início uma pesquisa para saber onde eles moravam, perguntava quem é que sabia, alguns sabiam, outros não, a maioria não, e a partir daí nós fazíamos um trabalho para que eles pudessem conhecer. Porque sempre lembrando, um povo só preserva aquilo que ama, um povo só ama aquilo que conhece. A partir do momento que eles passam a conhecer o significado, inclusive, porque vala do sangue, eles vão saber que tem um sentido histórico, não é? Então, nós estamos aqui encerrando, exatamente na vala do sangue, para que vocês possam conhecer esse pedacinho da história de Santa Cruz, que está ligado com o Matadouro. Um grande abraço a todos, uma boa sexta-feira e um excelente final de semana. Professor Simvaldo, canal do YouTube.